Após 11 anos ajudando a reencontrar crianças perdidas nas praias, SOS Anjos vai ajudar você a reaver qualquer objeto perdido, como celulares, chaves, documentos e qualquer outro tipo de pertence, e também vai ajudar ela a encontrar crianças perdidas, animais de estimação e adultos com Alzheimer. SOS Anjos, seu achados e perdidos virtual.